Eu sou o Pontes Estaiadas. Você provavelmente já viu alguma ponta estaiada ou bem que seja na televisão. São as pontes que apresentam carros de sustentação, mas que levam o nome de estágio, ligados a massas periféricas. Ou, em casos de mais de 150 metros de vão, um pilar central ou mais. A ponta estaiada só é vantajosa a partir de 150 metros porque para os menores de 150 metros, as pontes normais vão mais vantajosas porque elas demandam menos material, e a mão de obra mais barata. Para voos muito maiores de 150 metros, são utilizadas as pontes em estilo pêncio, que exigem um cálculo muito mais complexo e é muito mais difícil de ser construído. Um exemplo de ponte pêncio é a ponte Rio Niterói. No Brasil, nós temos a ponte Otávio Frias Oliveira, localizada em São Paulo, que é um exemplo de ponte estaiada. Bom pessoal, as pontes estaiadas são divididas em alguns segmentos diferentes de pontes estaiadas. A diferença pode parecer, a princípio, apenas visual. É, a diferença é visual, mas também tem uma diferença no estilo de construção, nos gastos de construção. E existem dois estilos aqui, divididos a ponte estaiada, que é o estilo Arp e Sulek. Está aparecendo aqui no quadro, mas como deve estar muito legal para enxergar aí, vai aparecer na tela aí um exemplo de ponte estaiada em Arp. E agora um exemplo de ponte estaiada em Arp. Bom, uma é utilizada por sua beleza e a outra é utilizada por sua praticidade. No entanto, a mais bela é mais cara de se construir e a outra é mais prática e não é tão bela assim, mas é utilizada por uma mais cara. Então, o que o pessoal fez? O pessoal criou um estilo misto entre as duas que constrói e fica tanto mais barato quanto mais belo. É um estilo bem legal, vai aparecer inclusive na tela agora um estilo de ponte mista. Bom pessoal, então, quais são os tipos de pontes estaiadas de estilo e diferença? Bom, as pontes estaiadas são compostas basicamente pelo pilar, pela fundação, pelo tabuleiro e pelos estais. O pilar tem a função de suportar todo o peso exercido na ponte e todo o peso da estrutura. Os estais, eles têm a função de distribuir a força, peso que passa pela ponte e exercida pela ponte. Ela distribui esse peso para os pilares e os pilares para a fundação. A fundação, obviamente, ela tem a função de sustentar os pilares. O tabuleiro é por onde passa o devido automóvel ou trem ou qualquer outro tipo de veículo ou até mesmo pessoas. As pontas estaiadas para mais de 50 metros, elas têm um pilar principal muito maior do que os pilares periféricos. E o pilar principal, por ser muito maior, ele é o que recebe mais força e ele é o que sustenta mais força. Por isso, ele é maior e atinge longas distâncias. Esse masco, ele geralmente fica em pontos de muito difícil acesso e é um dos principais obstáculos enfrentados pelos engenheiros na construção de um tipo de ponte estaiada. Principalmente na parte da fundação, que pode estar localizada em vales ou até mesmo muito profundamente nos oceanos. Bom pessoal, antes de saber as partes que são uma ponte, nós vamos falar do que são feitos normalmente em cada uma dessas partes da ponte estaiada. Bom, vamos começar aqui pelo masto da ponte. Bom, por que são feitos esses mastos da ponte? Dá para saber mais de um masto aí. Esses mastos normalmente são feitos ou em concreto armado ou em atos estrutural. Está aparecendo aí uma imagem de um masto feito em concreto armado. E agora é mais de um masto feito em aço estrutural. Bom, e é claro, são feitos materiais muito bons e tem uma resistência muito boa também. Porque eles vão pegar toda a força aplicada sobre a ponte e distribuir para a fundação. Bom, falando em fundação, vamos falar sobre elas. Quando é feita sobre terra firme, o masto, a fundação é feita normalmente com bate-staca. E quando ela é feita sobre água, por exemplo, sobre um oceano aí, que vai fazer uma ponte estaiada no meio, sobre um rio, com profundidade muito grande, não se usa bate-staca. A ponte é feita sobre uma fundação primotante, que é uma espécie diferente de fundação que é muito boa também para esse tipo de aplicação. Os estais da ponte. Esses estais normalmente são feitos em cabos de aço. Mas, é claro, são muito mais resistentes que esses convencionais que a gente vê aqui no dia a dia. Eles vão suportar uma força muito grande aplicada aqui. E o tabuleiro da ponte, enfim, é construção com uma laje. Como ele é uma laje, por baixo dele tem espécies de vigas, que são as transversinas, que são colocadas transversalmente, e as longarinas, que são colocadas longitudinalmente. E, do que são feitas essas transversinas e essas longarinas? Normalmente elas são feitas ou em aço estrutural ou em completa mala. E também a laje aqui, que vai sobre essas transversinas e longarinas que vão formar aqui o tabuleiro da ponte, ela é feita normalmente em completa mala. E, acima dessa laje aí, que tudo isso vai formar um tabuleiro, no caso de rodovias aí, que vão passar películas, que a gente utiliza no dia a dia, como carros, caminhões, trânsito, cidade. Utilize-se um asfalto possível disso aí, para a rodagem ficar melhor e para a gente ficar mais confortável com a gente da utilização. Bom pessoal, outra coisa que a gente tem que levar a ser levada em consideração na ponte estalhada, é a aerodinâmica da ponte. Por que tem que ser levada em consideração? Normalmente, pelos comprimentos desse tabuleiro aqui, pelo bom ser muito grande, esses masters ficam altos muito grandes. Então, o que acontece? Você para para pensar, quando você, por exemplo, vai não ter ácido no pé de uns sete andares, das alturas, a uns vinte e poucos metros de altura aí, você já começa a sentir o vento bem mais forte que quando você está na superfície, por exemplo. Agora, imagina um ácido que está lá com seus setenta metros de altura, por exemplo, aí. Imagina como é a força do vento em cima desse masto aqui. Bom, então, para evitar o aumento de ressonância nessa ponte aqui, que pode fazer tudo com vibrações, pode até derrubar a ponte, os engenheiros, quando estão projetando a ponte, eles fazem uma miniatura dessa ponte, deram um núcleo de vento, e tem essa ação, vamos ver se está tudo direitinho, e atrapa essa ponte aerodinamicamente, para não ter problemas futuros. Inclusive, tem um exemplo de uma tragédia que ocorreu nos Estados Unidos, da ponte de Tacoma Naro, que caiu. Por quê? Não levaram em consideração nisso, começou um aumento fraco, consideravelmente, de 60 e poucos pontos por hora. O que aconteceu? A ponte começou a sofrer ressonância. E ela até se retorceu todo. Retorceu todo e caiu, né? A ponte, por ser de aço, ela começou a avançar muito e o aço ficou todo contorcido. Ainda bem que já é depender disso aí. E agora o pessoal está jogando na aerodinâmica em consideração. Outras forças a serem consideradas também no acorde de Tacoma Naro, é que a força peso, que é a força da massa vezes aceleração, ela exerce uma força tremenda no tabuleiro. Pensa só em uma laje. Você pode não acreditar, mas uma laje leva pelo menos de 2 a 3 caneladas, mais ou menos, uma laje de uns 10 metros quadrados. Agora, imagine um tabuleiro de mais de 150 metros. É uma força tremenda. Aí, esses mastos, que tem a função de suportar todo esse peso, suportam através de grandezas vetoriais. O que acontece? Os estais exercem uma força na direção para dentro do tabuleiro e os pilares exercem uma força na direção da fundação. Consequentemente, os pilares acabam ficando na direção de um vetor resultante de força, fazendo assim com que a ponte entre em equilíbrio. Também é preciso considerar o seguinte, na ausência de um pilar central, ou mais pilares centrais, os pilares periféricos recebem um tabuleiro maior, além dos seus pilares, para que gerem um equilíbrio, no caso das pontes em formato elétrico, que levam menos estais. Eles precisam de um maior tabuleiro para que dê equilíbrio aos pilares. E também é necessário se considerar a termodinâmica. Porque, imagine só a ponte de São Francisco, em São Francisco, nos Estados Unidos, por exemplo. Os cabos de aço. E, na maioria, na maioria dos casos, as pontes em estalho, os saboneiros embaixo, são feitos de ferro, de aço na verdade. Por que de aço? Porque o aço, ele suporta mais de 7 metros de comprimento e de tração. No contrário das vingas de concreto. Quando você usa vingas de concreto para mais de 7 metros, você tem que usar a compressão para que ela não se rompa. Então, deve ser considerado o cálculo termodinâmico. Porque essas pontes, elas apresentam grandes quantidades de aço nos seus estaias e nos seus tabuleiros. E o vídeo, pessoal, a gente vai deixar aí na descrição, aí embaixo, um vídeo muito legal, mostrando uma construção de uma ponta estaiada, né? O pessoal pode gostar de ver. Muito interessante. O pessoal assiste aí. Obrigado. Pronto. Tchau, tchau.